Silvier, na quarta-feira a gente buscou muita informação sobre esse caso, eu fui ao Hospital de Urgências de Goiânia, passei a tarde toda lá, acompanhei o drama que aqueles pais estão vivendo, né? A Maria Eduarda, 16 anos, filha única, e aí eu ouvi a versão dos pais. Tentamos ouvir a versão da escola, do Colégio Estadual Cruzeiro do Sul e não tivemos. Então agora nós vamos ter uma versão de quem estava no local, de quem viu o que aconteceu. Essa moça aqui, que não vai se identificar, é colega da Maria Eduarda, estudam juntos há muitos anos, são mais que colegas, são amigas. Ela inclusive foi quem ligou para a mãe da Maria Eduarda, foram os colegas ali que presenciaram tudo e ligaram. Então ela vai dar inclusive detalhes de como foi a queda, de como foi o acidente. Boa noite. Boa noite. O que você se lembra daquele dia? O que vocês estavam fazendo momentos antes de acontecer tudo aquilo? Boa noite. A gente estava na aula de estudantado, nós pegamos ela para fazer as práticas de educação física. Nisso a gente foi tentar fazer um mortal para trás, duas pessoas segurando a Maria Eduarda. O primeiro deu certo, o segundo também. O que vocês estavam fazendo esse movimento? E primeiramente, antes, pelo que eu tinha dito e agora eu estou sabendo aqui, então é importante a gente corrigir, não é aquele movimento de pegar no pé e fazer o arremesso para trás. É aquele movimento que duas pessoas ficam do lado e com as mãos ela vira a outra pessoa. No caso, a Maria Eduarda estava virando. Por que vocês estavam fazendo aquilo e como é que foi no momento da queda? A gente estava fazendo uma apresentação de ginástica que ia ter. Aí a Duda foi e topou. Nós foi lá fazer o primeiro, o segundo deu certo. No terceiro, ela foi e bateu o pé no chão. No que ela bateu, ela foi e caiu e bateu a cabeça no chão. Na hora fez um barulhão. Fez um barulho muito forte. Fez. E na hora o braço dela entortou. O professor veio, perguntou... Quando ela caiu, o braço entortou como se estivesse em convulsão, nesse movimento assim. Sim, ela paralisou, entortou o braço na hora e ficou desacordada entre 10 a 15 segundos. O professor veio, perguntou se estava tudo bem. Ele nem esperou a gente responder. Quando nós fomos responder, ele saiu. Nisso, a Maria Eduarda acordou. Ela acordou consciente. E até na hora ali, ela riu. Ela falou assim, nossa, isso acontece um trem desse comigo. Levantamos ela, colocamos ela na cadeira. Passou uns minutinhos, ela começou a falar que a cabeça dela estava doendo muito. E ela começava a repetir. Nossa, minha cabeça está doendo muito, muito. E ela colocava a mão na cabeça, onde que estava doendo. E era nessa parte lateral mais inferior, aqui atrás. Isso. E aí ela começava a repetir. E ninguém deu assistência. Eu fui lá, mandei mensagem para a mãe da Duda. Vi que ela não ia responder. Liguei. Quem atendeu foi o pai dela. Expliquei tudo o que aconteceu. Ele foi lá. Nisso, levantamos a Duda para levar ela para a secretaria. O professor viu a gente passando pela quadra. Não perguntou nada. Onde nós estávamos indo. Nada. Simplesmente ficou lá. Chegamos na secretaria. Logo em seguida, a professora de educação física foi informada. Ela foi lá, ficou conversando com a gente. A diretora, em nenhum momento, foi lá. Ficamos só a gente lá. Eu e outra amiga minha tentando acalmar a Duda. Nisso, ela já estava começando a falar tudo enrolado. Começou ali a confusão mental. Foi. E ela tentava falar com a gente, nós não entendíamos. E ela começou a ficar muito agitada. Passaram uns minutos, a mãe da Duda chegou. Aí sim, quando a mãe da Duda chegou, que a diretora foi lá prestar o socorro. E ainda, uma pessoa do colégio fez a mãe da Duda assinar um termo, porque estava retirando ela do colégio naquele momento. Queriam que ela assinasse um termo para retirar a filha dela, que precisava de atendimento médico, já coisa de tempo antes. Sim, e a Duda já não estava reconhecendo a mãe dela, já não estava reconhecendo ninguém. Nisso, a mãe da Duda pediu para chamar o SAMU, porque eles queriam que levasse ela de carro. Aí a mãe da Duda falou que não ia levar ela de carro, porque se não levar de carro, o atendimento ia demorar muito. Aí foi aí que ligou para o SAMU. Aí o SAMU chegou lá. Foi uma coisa colocar a Duda no SAMU. Porque ela estava se debatendo ali, normal, para quem teve aquela fratura. Sim, ela estava muito agitada, não estava querendo que ninguém triscasse nela. Até que eles falaram que não ia levar ela, porque ela estava doida, tendo tipo um surto psicopático. E quando conseguiu levar ela, chegou lá no CAIS Nova Era. Eu acompanhei também um pouco lá no CAIS. E os médicos falaram que era apenas para chamar a atenção, que era coisa de adolescente. Uns outros lá falaram que era... Mas tem um detalhe importante. Quando vocês foram no CAIS Nova Era, quem foi junto? Teve algum, alguma pessoa da escola? Algum professor, orientador, coordenador, secretário, diretor, alguém da escola foi junto? Não, foi apenas... Eu já estava lá no CAIS, foi eu, uma amiga minha e a mãe da Duda. E logo em seguida o pai dela chegou. Ninguém responsável pelo colégio foi. E os médicos falando que isso... Ela perguntou se ela tinha usado droga e perguntando se tinha algum pessoal da família, se já teve surto psicopático, esses trem. Então o atendimento dela demorou muito. Mesmo vocês falando que ela tinha batido muito forte a cabeça no chão? Sim, eu falei para a médica umas três vezes, o pai dela também falou e eles não estavam querendo acreditar. E em nenhum momento, assim, a escola não deu assistência, portanto, que lá no colégio, na semana seguinte, nenhuma maioria dos professores não sabia que aquilo tinha acontecido. E já tinha acontecido a reunião do conselho de classe. E ninguém na escola falava sobre o assunto? Ninguém. Não teve ninguém para falar, olha, vai ser assim, a Duda... Ninguém chegou para conversar com a gente. E vocês presenciaram lá e depois do que aconteceu, a Duda internada, tudo isso acontecendo, o que o pessoal da escola, responsáveis, lá falam? Eles não falaram nada. Na quarta-feira, que eles foram e mandaram uma mulher da Secretaria da Educação falando que era para a gente ter positividade, que a Duda ia sair dessa, mas também foi a única vez. Você acha que o pessoal da escola foi negligente? Com certeza. Em nenhum momento, aí, deu assistência. Pelo que você acompanhou ali, o acidente foi sério. Mas você acha que se ela tivesse tido um atendimento rápido, sido levada para um hospital rápido, se alguém da escola tivesse ido junto, para que o atendimento fosse feito de forma rápida, você acha que isso poderia amenizar o que ela está passando agora? Claro. Se o atendimento fosse bem rápido, como, tipo, se algum pessoal da escola fosse, com certeza, o atendimento seria rápido. E como demorou muito, aí acabou afetando mais o caso dela. Vocês estudam juntas há quanto tempo? A gente estuda juntas desde 2016. Desde 2016, desde o ensino fundamental. Como que é a Duda na escola? Aliás, Silvia, ela tem 16 anos e já está fazendo o terceiro ano do ensino médio. Ela é muito adiantada, né? A Duda sempre foi uma menina muito estudiosa. Ela brinca, ela ri. Ela sempre foi muito de estudar, ela gosta muito de ler também. Ela fala que quer fazer medicina. Uma menina super inteligente. Portanto, que ela incentiva todo mundo. Não, gente, vamos ler, que não sei o que ela... Ela é muito brincalhona dentro da sala de aula. Você, como amiga e as outras também, como é que vocês estão se sentindo? Ah, não tem nem palavras, né? Porque praticamente eu cresci com ela. Foi a amiga, assim, que eu mais me identifiquei. Eu era dentro da casa dela. A gente conversava sobre tudo. E, assim, está sendo muito triste para mim acompanhar isso tudo. E, às vezes, quando as pessoas chegam assim e perguntam para mim no colégio como que aconteceu, às vezes eu não sei responder, porque o coração chega e dispara, porque é uma dor imensa. Nesse momento, o que você pede a Deus? Que ela saia dessa, né? Com certeza, que ela saia dessa o mais rápido possível. Pois é, Silvia. Uma situação muito complicada. A gente ouviu aqui a colega, a amiga da Maria Eduarda, 16 anos. Está internada lá no Hugo, desde então. Na quarta-feira eu acompanhei ali a visita assistida da família, já junto também com a psicóloga, para dar toda a orientação. A Duda, filha única daquele casal ali, teve esse acidente, a escola foi negligente, né? A Secretaria de Educação, inclusive, já se manifestou, dizendo que já estão adotando o procedimento administrativo para apurar os fatos e apurar também as responsabilidades. O acidente aconteceu no Colégio Estadual Cruzeiro do Sul, que é um colégio em tempo integral. Inclusive, as meninas estavam ali no contraturno, fazendo as atividades do contraturno. Na parte da tarde, o estado de saúde da Maria Eduarda é gravíssimo. Ela passou por cirurgia na cabeça, ela teve um traumatismo craniano muito grande. O sangue acabou ali vazando, uma hemorragia na caixa craniana, onde fica o cérebro. Ela está tendo que passar por hemodiálise, porque os rins não estão suportando a quantidade de medicamentos, né? Que ela está tendo que receber, a ser submetida. Além também da questão da drenagem, por conta de líquido no pulmão, no abdômen. Assim, a situação dela é bem complicada. A gente torce para que ela se recupere e possa voltar aí para ela viver os sonhos dela, que foram paralisados, né? De maneira tão ruim, nesse acidente que aconteceu. Acidentes acontecem. O difícil é quando acontece também a negligência. Silvia. Obrigada, Branquinho, pela sua participação. Agradeço demais essa menina. Eu percebi que você está emocionado, porque você conseguiu ver o rostinho dela, né? Todo mundo agora vai ter até que passar por um tratamento aí, né, gente? É muito susto para muita gente junto. Muito obrigado pela sua participação.